Este vídeo é um oferecimento da loja Player XTCG. Pra você que procura cartas de Pokémon TCG online, a Player XTCG é uma loja especializada em conteúdo para Pokémon TCG online. Links na descrição do vídeo e utilizando o cupom TOD você consegue 5% de desconto nas suas compras. Aproveite! Saudações, YouTube Vampire! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ricardo Todd. Se você não me conhece, muito prazer. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se, deixe o seu like, seu comentário e ative o sino pra notificações também. Isso ajuda bastante o canal. Se você quiser ver conteúdo de Pokémon TCG, eu faço lives de sexta a domingo na rede de stream roxa. Então dá uma passadinha lá. Geralmente no período ali da noite, entre 6 horas da tarde até umas 8 e meia da noite, eu faço 3 horinhas, 4 horinhas de live. E no sábado e no domingo eu faço o dia inteiro de live. Então você que quiser assistir, dá uma passada lá. Alguns dias, às vezes eu não faço porque eu não estou em casa ou outras coisas, mas estou sempre lá. Beleza? Senhores, hoje o vídeo é diferente. Hoje eu vou falar sobre 5 cartas GX... GX? Carta V, tá? Oi, brisando. GX. Eu estou com GX na cabeça ainda. 5 cartas V da coleção Escuridão Incandescente, a nova coleção de espada escudo aí do bloco novo. Vai estar chegando pra gente no dia 14 de agosto. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7. No online ela vai estar lá. Semana que vem ela já vai estar disponível pra gente conseguir estar resgatando os códigos. Claro que vai ter gameplays aqui no canal com os novos baralhos. A gente vai testar e principalmente lá em live. Então eu te convido pra ir lá assistir. Beleza? Então eu vou te mostrar aqui as 5 cartas que eu mais estou ansioso pra conseguir, pra começar a testar elas, pra estar jogando. Tá? Elas pra mim são as melhores da coleção de longe. E se você curtir esse estilo de vídeo, coloca aí nos comentários que eu faço também pra Trainer e pra Pokémon. Beleza? Beleza. Bora lá então. Vamos começar aqui. Eu vou retirar meu webcam agora. Vocês não vão ver mais. Então se você quiser só ouvir, fica à vontade. Beleza? Bora então. Vou começar aqui então pelo Charizard V-Max. O Charizard V-Max é da coleção Escuridão Incandescente. Ele tem dois ataques. O primeiro dele é o golpe de garra. Causa 100 de danos. Eu tentei traduzir os ataques pra ficar um pouco mais fácil. Tá? E o segundo ataque é o G-Max Fogo Selvagem pra 300 de dano. Vocês estão vendo aí que eu coloquei algumas cartas ali em volta do Charizard pra demonstrar. São cartas que seriam parceiros com ele que me vieram à cabeça na hora que eu montei essa imagem. Tá? Então se a gente parar pra pensar, apesar do ataque dele ser 5 energias, sendo 3 de fogo, a gente tem aí no formato cartas que conseguem fazer o Charizard rápido. A gente tem o Volcanion, que é o Volcanion de Atear Fogo, o Volcanion de Só e Lua 10, né? Que é de Elos Proibidos, uma coisa assim. Eu não lembro agora. Tá? Ele tem um ataque ao Atear Fogo. Ele permite que você busque até 3 energias de fogo do Baralho se você for o segundo a jogar. E ligar em seus pokémons de fogo do jeito que você quiser. Então se a gente for o segundo com o Charizard, a gente vai atacar de Volcanion. Vai buscar 3 energias de fogo e já vai ter as 3 energias no Charizard. Depois a gente tem a energia tripla de aceleração, que ela vale como 3 energias se ela estiver ligada em um pokémon evolução, não GX. Como o Charizard é VMAX, então ele consegue aceitar essa carta. Então a gente consegue bater com o GMAX Wildfire no segundo turno já pra 300 de dano. Descartar 2 energias. Como a energia tripla já descarta, então automaticamente a gente já tem aí o descarte de energia pro Charizard, tá? A gente tem diversos complementos aí. A gente tem soldadora no formato, que consegue energizar também, colocando 2 energias na mão rapidinho. A gente tem o Turbo Pet, que é uma carta que tá chegando agora, que é muito forte, pois a gente joga uma cara coroa, né? Uma moeda, se der cara, a gente pega a energia que tiver no descarte e liga no Charizard. Isso é fortíssimo, tá? Porque independente se ele tá no ativo, se ele tá na posição de banca, a gente consegue tá voltando energia. Isso é extremamente forte. A gente tem também o Victine com o seu ataque, o seu primeiro ataque, chama as Alastrantes. Você consegue pegar até 3 energias aí que estiverem no descarte e tá ligando nos seus pokémon. Há 3 ou 2, agora eu não lembro direito. Mas você consegue tá montando Charizard dessa forma. Então, formas pra jogar com esse deck a gente tem, além de ser um deck muito bonito, Charizard é uma carta que todo mundo ama aí, que joga pokémon, né? E 330 de vida não vai sendo ocauteado facilmente. Então, 300 de dano você vai tá praticamente levando todos os pokémon V do formato, menos os Mimax, né? Então, é bastante forte o Charizard em si. Eu estou bastante ansioso e eu espero que ele jogue bastante sim no formato. Então, Charizard fica aí como minha primeira opção aí de baralho pra tá jogando bem em Espada Escura 3. Seguindo, a gente vai pra Centiscorte V-Max, que pra mim é a versão melhorada das coisas. A gente tem o Charizard como baralho de fogo forte, mas o Centiscorte consegue ir ainda mais além. Porque o Centiscorte tem um custo menor de ataque e o ataque de V-Max sem inferno, ele basicamente é uma bola de neve. Esse pokémon, ele é uma bola de neve. A gente já teve em outros formatos, pokémons como forma de bola de neve. Ou seja, quanto mais energia você for ligando, mais dano ele vai causando. Lembra muito a Lapras, né? Só que o Centiscorte, ele é 40 a mais. Essa é uma vantagem que ele tem aí, né? A Lapras tem ali a Frosmoth, né? Pra ficar energizando ela rapidinho. E a Centiscorte, ela tem o Volcanion. Você pode dar terra a fogo, ligar a energia. E pra cada energia que a Centiscorte tiver nela, você causa 40 de danos, né? E ela também tem um revés muito bom, que é um efeito de você, toda vez que você utilizar esse ataque, você pode ligar uma energia do Descartes após o cálculo desse dano. Ou seja, você vai estar colocando mais 40, apesar de você bater, vamos supor, você tem 3 energias. Você vai bater 120, mais a energia, você vai estar batendo 120 e liga uma energia. Vai ser assim, 120 e liga uma energia. Ou 150, ou 100 e... É assim, isso diminui um pouco, porque o que acontece? As pessoas acham que você liga essa energia antes do cálculo do ataque. Mas não, é depois. Então você vai bater... A gente tem duas energias de fogo, você vai bater 40, 80 das duas energias e mais 40 do ataque. 120, pega a energia e liga nela. Aí no próximo turno a gente vai bater 160, pega a energia e liga nela. A gente tem a energia do turno, vamos supor, a gente vai bater 200 e liga uma energia nela. Ou seja, a energia a mais, ela só conta depois do dano do ataque. Pelo que eu tô entendendo aqui, relendo essa carta de novo. Mas mesmo assim, ela ainda é forte, porque a gente tem Soldadora, a gente tem Turbo Pet, a gente tem Volcano. Ou seja, a gente vai conseguir colocar muitas energias na Centiscorce. E assim vai aumentando o dano dela. Então pra mim, eu acho que a Centiscorce, ela é incrível. Fora que ela tem também a possibilidade de aceitar a energia especial de fogo que tá vindo nessa coleção. Que é uma energia que permite aí que os pokémons de fogo tenham mais 20 de vida. Então você tem aí 340 de vida. O Charizard, que eu não falei no início, tem 350 de vida. Ou seja, esses pokémons não vão ser nocauteados facilmente. São baralhos que vão jogar muito pós-rotação. Então eu recomendo aí. O pokémon de fogo não vai sofrer muito na rotação. Então pra quem quiser começar com Centiscorce, recomendo, beleza? Bom, seguindo a gente tem aqui o Vikavolt V, que é um baralho voltado mais pra galera que curte controle. Que curte um jogo mais defensivo, mais controlado, né? A gente tem aqui dois ataques. O primeiro ataque dele é o Choque Paralisante, causa 50 de danos. E o oponente não pode utilizar a carta de item da mão. Isso é extremamente forte. A gente tá num momento do formato onde a tendência é esses baralhos de Vikavolt se tornarem cada vez mais populares. Tá? Item lock já é uma coisa chata. Pra quem já joga pro Kemon TCG há anos aí. Item lock sempre foi algo muito chato no formato. E nesse momento, ainda antes da rotação, a gente tem aí montanha trovejante e eletropoder aí pra tá fortalecendo ainda mais o Vikavolt. A gente tem Marip também, que consegue colocar o pokémon aí pra dormir. Ou seja, é bastante chato o Vikavolt nesse pré-rotação. Mas pós-rotação a gente tem energia acelerada. A gente tem Capococo. A gente tem Crushing Hammer. A gente tem Marinha. Ou seja, a gente tem várias formas de tá mexendo aí na mão do oponente. A gente tem T-Well pra descartar energia. Cara, o Vikavolt é chato. Sério. O ataque dele, Super Zap Cannon, causa 190 de danos. Você descarta duas energias ligadas a esse pokémon. Como a gente tem o Tapococo aqui, então a gente ainda consegue tá montando o Vikavolt. O problema maior aqui fica mesmo... A gente perdeu o eletropoder. Mas 50 de danos ainda é um dano fácil. O oponente vai querer ser o... Você jogador de Vikavolt vai querer ser o segundo na partida. Pra você poder fazer o Gusma rala. Poder já pegar a energia especial. Aí você vai poder tá usando a bola rápida pra tá pegando o Tapococo. Já tá estourando, já tá montando ali os Vikavolt cada um com energia. Depois você só liga a energia do turno. Que no caso vai ser a especial. Comprar duas cartas e bate 50 paralisando. Então, eu espero muito dessa carta. Sem dúvida vai ser uma das mais procuradas aí da coleção Escuridão Incandescente. Vikavolt fica aí na minha terceira posição. Como carta mais hypada dessa coleção. Beleza? Vamos pra segunda. Eternatus. Acho que a maioria de vocês sabem que isso aqui é meta. Isso é tier 1. Meta unânime. Todo mundo que viu o Eternatus sabe que esse deck vai jogar. Ele é um motivo do Dragapult desaparecer no próximo formato. Pessoal que não pegou o Dragapult agora no online tá tipo 15 booster. Espera o Eternatus aí que vai ficar 3, 4. Vai ficar muito barato o Dragapult. Vai ficar em torno de 5, 6 boosters cada Dragapult em VMAX. Porque ele não vai jogar mais. O meta vai ser dominado por Eternatus. A gente vai ter muito, muito Eternatus jogando. E a habilidade deles, Zona Infinita, permite que se você tem todos os seus pokémons em jogo e eles forem noturnos. Você possa ter até 8 pokémons noturnos no seu banco. Automaticamente o ataque força que você tenha só pokémon noturno em jogo. Já que você bate 30 vezes o número de pokémon noturno em jogo. Uma vantagem é que pra quem jogava de Mega Raikwaza na época da XY. O Eternatus basicamente é um reprinte espiritual desse deck. Ele basicamente faz a mesma coisa. A gente naquela época tinha o Campo Celeste que deixava o banco com 8. O lógico que o Mega Raikwaza pra aquela época ele era muito mais forte que o Eternatus hoje em dia. Mas 340 de vida. Vai bater 270 com o banco cheio. Porque você vai ter 9 pokémons em jogo. Então contando o próprio Eternatus. Então você vai bater 270 de dano. Ou seja, isso leva a qualquer coisa. A gente tem pokémon que tem a crescidão de dano como é o Sig Zagun de Galar. A gente vai conseguir levar ADP num hit. A gente tem Absol pra travar Recurl que também é noturno. A gente tem Rupa que bate nas habilidades noturno. A gente tem o novo Rupa que tá chegando que bate com uma energia 90 também é noturno. A gente tem Crobat V que vai fazer esse deck praticamente funcionar. Vai ser o coração desse deck o Crobat V. Porque ele é noturno. Então ele baixa, compra 6 cartas. Cara, a gente tem diversos pokémons suporte que são noturnos. A gente tem o Ivaio que pode ser aí caso você queira jogar com uma estratégia de Red Blue. O Ivaio ele é noturno. Você consegue tá movendo as energias. Consegue tá salvando seu Eternatus. Mano, a gente tem diversas formas de tá jogando com o baralho de Eternatus. Então, mano, pra mim isso aqui, sério, de longe, a segunda melhor carta da coleção. Se o Crobat não fosse, né, já dando um spoiler aqui, se o Crobat não fosse a melhor carta da coleção, o Eternatus sem dúvida seria a melhor, sabe? É muito forte, vai ser caro. Isso aqui vai tá cheio pra quem for jogar os torneios aí, o Pog, os torneios grandes, né, que vão tá vindo aí com o novo formato. Isso aqui é unânime, vai tá todo mundo jogando de Eternatus, tá? Então, tem a ciência aí já de garantir o seu. Mais na frente a gente vai ter o produto de lata do Eternatus V, o que já vai dar uma boa barateada no estágio inicial dele. Mas o Vimex é só, até o presente momento, pelo que eu sei, é só na box. Se tiver algum produto que eu tô sem saber, vocês podem me corrigir aí nos comentários, beleza? Então o Eternatus Vimex, pra mim, é, sem dúvida, uma das melhores cartas aí dessa coleção. Unânime, beleza? E pra terminar aqui, nenhum segredo, já até dei um spoiler, Cromat V e sua habilidade roubadíssima, ativação noturna, que basicamente é o nosso reprint espiritual do Shaimin, tá? Não é o reprint exatamente do Shaimin, lembra muito o Shaimin. Por quê? Porque, né, ele tem o revés de ser uma ativação noturna só por turno, mas ele ainda assim é forte. Nesse começo de formato, pode ser que o Cromat não seja tão forte em outros decks que não sejam Eternatus. Por quê? Porque a gente ainda tem o DDN no formato. Mas quando o DDN for rotacionado, a gente só vai ter o Cromat como forma de compra, com Pokémon habilidade pra comprar. Então o Cromat é aquele investimento necessário que todo formato tem, tá? Espada Escudo teve DDN, XY teve o Shaimin, só e lua teve Tapulele, depois teve agora o DDN, mas o formato de Diamond Pure teve o Ux, enfim, todo formato teve um Pokémon de habilidade. Isso aqui já é velho no formato, tá? Baixou ele da mão, pode comprar 36 cartas da mão. Isso é fortíssimo. O Cromat não é um Pokémon ruim, além dele ter essa habilidade, ele tem um de recuo, isso é bom, você consegue recuar ele gratuitamente com o balão, isso já ajuda bastante. Tirando o Skate, se você estiver jogando o formato pré-rotacionado ou expandido, o Skate ainda vai continuar no formato, você vai conseguir recuar de graça. E apesar de ele não aceitar a rede por ele ser um Pokémon V, ele não é um Pokémon ruim, ele pode ser um atacante, porque ele bater com Venous Fang, que no caso aqui tá escrito Poison Fang, mas é Venous Fang o ataque, bate 70, envenena, não é ruim, tá? E serve em outros decks também, como Toxtricity, Garbodor, enfim, pode ser interessante também, tá? Mas essa aqui é a alma do Eternatus, já que vai rodar 4 cópias do Eternatus pra você conseguir tá montando os Eternatus e também vai tá acrescentando mais dano pro mesmo, né? Então eu recomendo muito mesmo o Crobat. Tudo bem, ele vai tá meio caro, ele vai tá meio salgado, tanto que eu já vi em algumas lojas brasileiras, essa carta vinda a 200 reais, tá? Mas a gente vai ter um produto dele mais à frente, já foi anunciado pro Japão, um produto com o Crobat vindo, né? Mas pro Ocidente até agora, sem previsão se vai ter esse produto, quando esse produto vai chegar. Cara, pro Brasil, põe aí 2021, finalzinho do ano, tá? Pra tá vindo esse produto, sério. Põe aí pra frente. Se você tirar essa carta nas suas blocas de Espada Escudo 3, guarda. Você vai precisar. Isso aqui é meta. Isso aqui vai jogar. Isso é Stepple. Pra quem não sabe o que é Stepple, é aquela carta que vai praticamente todos os decks. É forte. Crobat V pra mim é a carta que eu mais quero tirar. Eu vou tá abrindo os boosters em live da nova coleção no online. Então, cara, eu rezo pra que eu tire pelo menos dois disso aí. Sério. Eu rezo pra que eu tire. Tô farmando bastante moeda pra tá tirando aqui, pra tá abrindo pelo menos umas duas box pra gente tá vendo em live que a gente vai tirar desse Scrobat. Tomara que dê bom. Né? Então, bora. É isso. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Ativa o sino aí pra notificações. Não esquece que todas as cartas que eu falei nesse vídeo, você pode encontrar lá no site da PlayerX, tá? Você utilizando o meu cupom TOD, você consegue 5% de desconto. Então, acessa o link que tá aí na descrição do vídeo, que é muito melhor do que você clicar pra escrever o nome do site pelo Google. Porque você vai tá me ajudando aqui o canal, né? E você também vai tá conseguindo o desconto. Só escrever lá na hora do cupom TOD que você consegue o desconto. Se você tiver alguma dúvida, você pode chamar os representantes da PlayerX no seu WhatsApp. Eles respondem aí em 24 horas. Vale muito a pena vender código e carta avul. São uma das melhores lojas aí no segmento de Pokémon TCG do Brasil, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, falou e a gente se fala no próximo vídeo, beleza? Fui, bora, bora.